Olha que ideia fácil e rápida para você reaproveitar materiais e fazer uma peça diferenciada para decoração da sua casa ou até mesmo para vender. Eu estou utilizando a cola branca da Tec Bond, que é excelente. Também apliquei a cola quente da Tec e já está quase pronto. Faço um vasinho de flores com a tampa da tinta spray e esse é o resultado final. Deixe o seu like, seu comentário, compartilhe o vídeo com as amigas. Se inscreva no canal e ative o sininho.